Venho Como criança pergida Venho Sopra cebo De roliar Perduo a me Portanto amore Plante amore Sehne tanou Beg-to amore Portanto amore Portanto amore Meu coração, morrer de amor Venho como um cego atrás da luz Busco em teus olhos a ilusão Venho por não poder esquecer Porque tenho a vida em tua mão Perdoa-me por este amor Por não viver Sente o glória Perdoa-me É isso que eu conheço Venho por aqui Simplesmente Simplesmente Amém.